Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da sede é que procures por mim A fonte secou Quero dizer que entre nós tudo acabou Quem se lembra? Segunda Seu egoísmo me libertou Não deves mais me procurar É de Bonsueto A fonte do meu amor secou Mas os seus olhos nunca mais vão te secar Eu não sou água pra me tratares assim Eu não sou água pra me tratares assim Eu não sou água pra me tratares assim